E aí 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 Galera Beleza Aqui no Will Fire E hoje galera Trazendo pra você aqui Mais uma divulgação Aqui de um servidor Hoje galera O servidor aqui Que é Factrons Phoenix E aí E aí Galera O IP E a porta Antes que não assiste Nesse vídeo E mano Não se esquece Deixar seu like Se inscrever No convite do canal Compartilhar o vídeo Nossa mano Tô bugando tudo Galera Se eu falar um pouco Embaixo galera Porque mano Eu acabei de acordar E tem gente Aqui na sala E eu tenho vergonha De gravar vídeo Tá ligado Eu falo Acabei de acordar Hora a hora Onze Nossa mano Sou muito vagabundo Hora a hora Que eu acordo Eu tenho que gravar vídeo Rapidão E deitando bem rápido Porque mano Tem que ir pro colégio Galera Que não sabe Estudo de tarde Então É meio difícil Eu postar vídeo Umas Duas Três Quatro Hores Tá ligado Se eu filar Aula E chegar mais cedo Tá ligado Bom galera Eu tô aqui pra dizer Um Faction Spend Aqui mano Que esse servidor Aqui tá bombando Como eu falei O IP e a porta Tá descrando Esse vídeo mano Então vamos lá Vou mostrar o servidor Pra vocês aqui Bom galera Esse aqui é o lobby Muito top Aqui ó Se vão nascer Bem lá no céu Se vão nascer Lá no céu Onde tá aquele cara Lá Se vocês verem Muito bem Tem o cara ali Se eu não sei Aqui tá As top Melhores facções Aqui tem o FTT Mano Eu vou entrar Eu vou gravar Uma série aqui Vou dominar Essa merda FTM Não É tudo com F Tá ligado Tudo com F E a terceira Aqui É a DPI DBI É Dabiloides Nossa Eu já tô Rumando já Treta já Tipo Tá ligado Vamos lá Aqui Era pra nascer Aqui né Mas Deixa eu falar Galera Se você Achar Estranho Algum corte Porque eu sem querer Eu parei de gravar Mano Esse servidor Tô uma merda Ou Servidor Que Desculpa Não servidor Não Esse gravador Tô uma merda Eu vou trocar De servidor Eu vou trocar De gravador Aqui galera Tá o mundo Shopping Vou clicar Aqui pra vocês verem Eu tô morrendo Vamos lá É Aqui vocês vão nascer Ali como vocês viram Aqui tá Esse bagulhinho Aqui tá Os minérios Ali tá Outros minérios Aqui tem Pote XP Força Velocidade Registeceu Fogo Aqui tem Cap Maçã E maçã E maçã Vamos lá Subir Tem mais coisa pra lá Vou deixar vocês explorarem Mas o que importa É isso aqui O que importa É isso aqui Os spawners Nossa mano Meu sobrinho Gritando Vai se foder Tio Que droga Para Eu quero gravar Merda Pronto Aqui tem o spawner De porco De vaca De aranha De zombie E de zombie Pigma Se vocês escutarem O barulho No fundo Meu sobrinho Mano Que merda Vamos voltar Aqui tem o spawner De blazer Aqui já fala Que é melhor Para XP Olha isso Aqui tem o spawner Aqui tem gelo Mano Tomara que fungera No sistema De redstone Aqui Mano Vou fazer Um canhão Top Aqui tá Pedregulho Etc Aqui 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 tem Redstone Endstone Aqui tem Obsidian E bedrock Aqui Fala Os negócios Deles A durabilidade Aqui 0 barra 0 Aqui 5 barra 5 E 10 barra 10 Cara Essa mina aqui É muito linda Tio Olha Ela é 10 barra 10 Vou pegar ela Nossa Que merda Aqui tem Um Quase Uma cruz Do leak Isso é mentira Aqui tem Os itens de cadamento TNT E isqueiro Mano Muito top Servidor Mano Vou mostrar Aqui Agora Não volta Aqui Bom galera Parei de gravar Novamente Bom Galera Agora que eu lembrei Vocês não precisam Ir lá Não Você aqui Digita Barra Factors Nossa mano Vou parar De gravar Quer apostar Vou parar De gravar Bom galera Tô aqui No mundo Factors Eu agora Tirei a configuração Esquad Pausar E tirando Tem que Enfim Agora Posso Pronto Mexendo As configurações Agora sim Então vamos pra gravar Bom aqui Eu mudo Factors Galera Aqui O papo Você pode Comprar Aqui Um pulso E tal Aqui eu mudo Factors Merda Caralho Caralho Fuceta Galera Se eu xingar Pra caralho É porque Mano Eu tô bravo Eu não posso Gravar um vídeo Bom galera Aqui tem o modo Anti Anti Charay Sei lá Como se fala No bagulho Aqui dropa Minérios Motafuck Aqui do nada Aqui dropou Já um lápis azul Aqui Então Tamo junto Galera Mano Eu vou encerrar O vídeo Por aqui Porque eu ligar A porra do som Aqui A gente tem como Encerrar o vídeo Mas muito obrigado Até o próximo vídeo Lembrando No IP E aposta Na descrição Nesse vídeo Meu whatsapp Meu twitter Também tá na descrição Nesse vídeo Passe lá E me sigam Fala comigo Tamo junto galera Até o próximo vídeo Falou E fui Tchau